E agora eu quero que vocês conheçam com mais detalhes Presidente Kubitschek. Uma cidade encantadora perto de Diamantina. É um pouco distante de Belo Horizonte, mas a estrada está ótima, facinho de chegar. Lá nós encontramos aquelas cachoeiras lindas da região, com muitas pedras, água cristalina e flores maravilhosas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu quero que você viaje com a gente agora e depois faça as malas e vá conhecer Minas Gerais. Esse estado é fantástico. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um joia para mostrar que gostou e acionar o sininho para receber as notificações. Vamos juntos conhecer o que há de melhor em Minas e no Brasil. E agora eu quero que vocês conheçam. E agora eu quero que vocês conheçam. Apoio Cultural Pão de Queijo Xodó de Minas A tradição mineira do pão de queijo Pão de Queijo Xodó de Minas Gerais Pão de Queijo Xodó de Minas Gerais